Canal Chakra Justo, mais um vídeo pra você aqui no canal. E hoje dando uma voltinha aqui, olha só que eu encontrei. Uma cigarra bem grande. Toda verde. Olha só, já armando o bote aí pra voar. Tentar focar aqui pra você ver. Olha só que bicho bem grande. Ela acabou entrando aí pra dentro de casa à noite. E agora pela manhã a gente conseguiu encontrar ela. Ela tava fazendo um barulho aí muito grande. Tava impossível aí ficar dentro de casa. Tive que tirar ela pra fora. E agora eu vou ver se eu coloco ela lá no meio de alguma árvore lá. Porque senão as galinhas vão acabar comendo ela. Vou aproximar aqui pra você ver. Olha só. Cigarra bem grande que a gente flagrou aqui. E vai postar aqui no canal Chakra Justo pra você tá acompanhando com a gente. Tentar fazer o foco aqui, olha só. É isso aí. Mostrando pra você então o vídeo aqui de uma cigarra bem grande. Que apareceu aqui dentro de casa pra você acompanhar com a gente no canal Chakra Justo. Comparando com o meu dedo, olha só o tamanho dela. É um bicho bem grande. Se você gostou do nosso vídeo aí, deixa um like. Se inscreva no nosso canal. Compartilha o vídeo aí nas redes sociais. Pra você dar aquela forcinha pra gente. E se inscrevendo aí você continua recebendo os novos vídeos. Pra você tá acompanhando aqui no canal Chakra Justo. Agradeço pela atenção pra acompanhar a mais este vídeo. Em breve postarei mais algum aqui no canal, tá certo? Valeu, um grande abraço e até o próximo.